A CIDADE NO BRASIL Eu não quero Você está esnobando, meu amor? Não Conheceu alguém? Deixou de me amar? Não há nada disso, não é... É que o... Traição eu não perdoo E quando eu não perdoo, você sabe o que acontece Eu quero você, Raquel Não tem Para com o Marcos, não pode ser assim Para com isso Eu não sou uma máquina Não se pode fazer amor assim Não se pode fazer amor assim, sem carinho Com medo Com medo Pavor Você me perseguiu como se quisesse me matar Na rua, no supermercado Você queria me assustar mesmo Você queria me deixar em pânico Raquel Se eu te amo Como é que eu podia te matar? Eu estava brincando, meu amor Eu queria um jogo Tentando deixar o nosso reencontro mais excitante Eu não quero mais violência Eu quero uma outra vida Gostar de você Não me obriga a suportar tudo o que a gente já viveu juntos Então você não viveu comigo nenhum momento bom? Nós não fomos felizes nunca? Só violência e sofrimento nesses oito anos? Não é nada disso Não é nada disso Você está querendo me confundir Você está querendo mudar Essa vez vai ser diferente, meu amor Não 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 Não! 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 Nem que você me mate! Vai embora! Vai embora! Eu quero ficar sozinha! Vai embora! Não pensa que nós vamos ficar assim. Eu sou minha conservadora para assuntos familiares. Não acho legal o marido dormir fora de casa. Vê se acostuma logo com a ideia de que eu voltei, Raquel. Voltei para ficar. Pensei que você não fosse conseguir tirá-lo daqui. Hoje eu consegui. Só não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. Ainda acordada, filha? Tô sem sono, mãe. Eu tô morta de sede. Acho que eu exagerei no sal hoje no jantar. Você não tá conseguindo dormir? Essa história do Cláudio, mãe. Eu não consigo tomar uma decisão. Mas filha, não adianta você ficar assim se debatendo. Olha, vai deitar. Reza. Pede a Deus para iluminar a sua cabeça. Para você conseguir tomar a melhor decisão que for melhor para você. É bom. Boa noite. Boa noite, mãe.